...do nosso programa de capacitação dos dirigentes 21 e 22 do Distrito 4.720. Seja muito bem-vindo, governador Chico Schlabitz, obrigado pela sua presença, por estar conosco aqui nesta tarde, para estar falando para nós hoje sobre Bolsas de Estudo Rotary pela Paz, com uma subcomissão da Fundação Rotária. Estamos em uma fase do ano rotário em que diversos distritos estão realizando treinamento, então hoje, desde cedo, nesses dias todos, estamos tendo vários treinamentos em vários distritos, então aos companheiros de outros distritos que nos prestigiam nesta tarde, agradecemos em especial por estarem conosco prestigiando mais este módulo aqui do programa. Já de imediato, então, passamos a palavra ao nosso governador Rafael Bolhosa, líder de capacitação distrital, para que possa falar sobre o tema e apresentar o governador Chico, palestrante desta tarde. Obrigado. Boa tarde, companheiros. Antes de mais nada, desculpe aí que a minha imagem hoje na internet não está ajudando, então estou só com a roda rotária para que pelo menos o áudio possa sair de maneira correta. Agradeço a presença de todos os companheiros, em especial do nosso governador Chico, que está aqui para contribuir com a gente, numa das bolsas que eu considero as mais importantes que o Rotary tem. Na verdade, para mim, é a mais importante que tem como bolsa que a nossa Fundação Rotária oferece. E vocês vão entender a razão disso ao longo da explicação dele. O nosso governador Chico Schilapes, da forma como ele gosta de ser chamado, pertence ao Rotary Clube de Brasília, 5 de dezembro, do Distrito 4530, foi presidente de 1959 e 2000 do Rotary Clube de Brasília Sul, presidente de 2004 e 2005 do Rotary Clube de Brasília, 5 de dezembro, governador de 2002 e 2003 do Distrito 4530, coordenador regional de alfabetização 2007 e 2010, treino líder em San Diego 2011 e 2012, secretário-geral da BTRF 2009 e 2016, diretor da BTRF 2016 e 2019, coordenador regional de imagem pública 2017 e 2020, presidente da comissão do programa de Bolsa de Estudos Rotary Pela Paz de 2015 até 2022, coordenador distrital da Fundação Rotária 2020 e 2023, além de outras várias funções que ocupou tanto o distrito como o seu clube. O nosso companheiro Chico Schilapes, por mais que nós não temos um coordenador regional do programa Bolsa de Pela Paz, mas certamente se tem alguém no Brasil que melhor conhece, mais apoia, mais participa, mais acompanha esse programa, é ele. Então, para mim, eu considero ele como uma referência nesse assunto aqui dentro do Brasil. Então, a gente agradece mais uma vez a participação dele aqui com a gente, e eu passo a palavra para ele para que ele possa conduzir a sua apresentação, e você já está como co-host para poder compartilhar qualquer material que deseje compartilhar. Muito boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar com vocês aqui neste momento. Vejo aí tantas pessoas importantes e, de imediato, então, eu já busco compartilhar os meus slides, e eu farei isso e farei isso nesse momento. Então, mais uma vez, uma boa tarde para o nosso querido Gerson. Eu conheci em Manaus há alguns anos, fiquei muito contente, nós jantando em um restaurante lá, onde me chamou muita atenção, sabe, Gerson? Naquele restaurante, a moça que estava servindo de host, eu perguntei para ela de onde ela era, e ela disse assim para mim, eu sou do Rio Grande do Sul, eu digo, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim estudar aqui. E eu digo, nossa senhora, saiu lá do Rio Grande do Sul e foi para Manaus. E ela disse, é verdade, vai voltar? Não sei se eu vou voltar, vou estudar agora, por enquanto. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, Gerson, Edna, prazer em ver vocês, e gostaria muito de cumprimentar de forma igual o nosso querido, passou um a mais, Rafael Lobato, de Mato Zebulhosa, nome importante esse, que viajei com ele em muitos momentos pelo Distrito 4720, que me deu grandes alegrias. E a alegria agora é estar com vocês aqui, compartilhando um pouquinho do conhecimento que a gente tem sobre Bolsas Rotary pela Paz. Cumprimentando vocês, eu gostaria que todos os governadores deste distrito tão importante para o Brasil e para o mundo, especialmente nesse momento que nós pensamos forte de como a sociedade humana irá sobreviver, mas para que ela possa superar este momento, ela precisa também de muito ar gerado em nossa Amazônia, a qual precisa ser preservada até o limite da nossa existência. Gostaria ainda de cumprimentar as líderes, Klausa Krauss-Lebre, que conduzirá essa pasta em 2021-2022, e a Delke Regina da Silva, que está conduzindo neste ano. É uma alegria ter vocês aqui e quero aprender com vocês, tá? Isso aí é uma coisa importante. A gente precisa trocar sempre experiências, muitas, de como essa coisa funciona. O nosso querido Bulhosa disse que ele considera as Bolsas Rotary pela Paz como sendo algo mais importante entre as Bolsas, que é um programa da Fundação Rotary, Bolsas Rotary pela Paz. Eu vou mais além, sabe, Bulhosa? Eu, na realidade, gostaria de ver que Bolsas Rotary pela Paz, como faz parte de um dos enfoques, precisa ser uma comissão de cada distrito, fora da Fundação Rotary, porque é preciso que nós saibamos a importância de termos gente preparada nesse mundo. Eu, com todo respeito, no momento em que nós estamos vivendo, eu sei que é difícil, mas muitas vezes eu fico pensando que um investimento de um dólar na cabecinha de uma pessoa que venha se preparar melhor para conduzir, para apoiar e para provocar e para fazer com que a paz exista em qualquer região, eu diria que nós vamos estar beneficiando não uma, não duas, não três, mas milhares de pessoas que vivem nesse mundo, fazendo outras milhares de pessoas sobreviverem, porque ali, naquele local, existe um pouco de paz, que foi conduzido, provocado, talvez pela nossa gente preparada com recursos do outro e, fundamentalmente, com recursos da Fundação Rotary. Então, eu reforço a importância deste programa. É incrível o que a gente vê por aí, vocês vão poder ver alguns depoimentos. Mas, antes disso, vamos conversar um pouquinho a respeito do cenário que nos leva até esse momento. Ô, Bulhosa, me diga uma coisa, eu vou ter quantas horas para conversar sobre isso? quatro ou cinco horas? Me conta aí. Eu acho que o Bulhosa saiu, ou ele não quis responder a minha provocação. Fiquei à vontade, governador. Fiquei à vontade de provocar o Gerson. Hein, Gerson, diga? Pode ficar à vontade. Posso ficar à vontade. Tá bem, eu posso ir. Aí eu vou ficar conversando sozinho, né? Talvez é que esse assunto é inesgotável, né, companheiro? É, tá certo. Muito bem. Então, Bolsas de Estudo do Centro Rotary pela Paz, vamos conversar um pouquinho a respeito disso. A visão do Centro Rotary é contribuir à paz sustentável por meio de... uma rede de promotores da paz e líderes comunitários dedicados a prevenir e solucionar conflitos globalmente. Esse programa, efetivamente, começou em 2002. Eu fui, junto com o Cristine, né? Casal governador em 2002, 2003. Mas eu comecei a trabalhar com esse assunto, de fato, em 2003, 2004. Quando isso me encantou, né? Eu só trabalho com a área de ensino, enfim, essa coisa me chamou a atenção e eu fico encantado quando a gente conversa com essas pessoas que são resultado do investimento feito pela Fundação Rotária, como eu já comentei, né? E aí nós vemos, então, que o Rotary tem parceria com oito universidades. Essas universidades, elas estão espalhadas pelo mundo e que cedinho, então, os Centros Rotary pela Paz e trabalham para capacitar, educar e fortalecer as habilidades dos promotores da paz. Nós temos aí uma coisa importante que eu sempre chamo a atenção de todos os candidatos. Se você quer fazer um mestrado e você deseja apenas incrementar currículo, fora. Fora. Você está fora. O que nós queremos fazer com que as pessoas entendam, sobretudo, é que o conteúdo, ele está em nível de mestrado. que, ao final do exercício, do tempo de estudo, então, a pessoa logrando êxito e vai lograr êxito, ela recebe também o título de mestrado. Percebem a importância da inversão dos papéis? Que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente, na realidade, abençoa uma determinada pessoa que a gente deseja levar até a sua inscrição ao final? Isso é importante. Muito importante a gente ter isso na cabeça. Nós temos no nosso distrito, não diria que passaram por mim tantas pessoas, porque eu não tive contato com todas elas com certeza, mas, enfim, em nosso distrito já teve 60 candidatos e com muitos desses candidatos eu sempre conversei. E eu sempre sou muito firme, porque se não dá, não dá. Não tem essa de ficar na realidade tentando fazer isso, fazer aquilo, porque eu quero melhorar a minha situação financeira na vida, porque eu vou ter um título de mestrado. Fora. Eu sou muito claro. Muito claro. E a gente tem que ser claro. A gente, claro, a gente pode dizer com mais ou menos. Não, eu simplesmente, quando começo minhas conversas, eu digo, olha, eu sou muito firme. E eu digo as coisas com muita sinceridade. então, a pessoa já sabe na realidade qual vai ser a minha reação em todos os momentos e quando eu reajo ela já entende para ela não se sentir agredida. E um outro aspecto muito importante que eu gosto de ressaltar sempre quando eu leio o application de cada um, leio aqueles ensaios que são escritos por eles e que dizem para as pessoas o que na realidade eu fiz na vida, o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer e aí o que eu vou fazer com a bolsa, ou seja, com o resultado do estudo. Eu nunca digo para as pessoas, nunca, nunca digo para as pessoas como elas devem escrever. mesmo porque quem sou eu? Em segundo lugar, quem está se inscrevendo não sou eu, é a pessoa. O que na realidade eu procuro fazer é mentoria no sentido de provocar por meio de perguntas a reflexão. Se essas perguntas provocaram uma reflexão que vão então por parte dela melhorar, os textos, ótimo. Se não melhoram, não está apta. A pessoa não está apta. Isso é muito importante. Outro dia eu estava lendo e eu estava dizendo assim, será que isso aí tem sentido e tal? Como é que você vê isso? Se coloque no lugar de um rotariano para ler, como é que você enxerga tudo isso? Então, são coisas dentro desse cenário que a gente procura fazer com que exista uma melhora nos níveis, no nível de aplicação de cada uma das pessoas. e aqui vem então um dado interessante. 1.400 alumni nós já temos só de Bolsas Rotter pela Paz. Vocês sabem quanto são do Brasil? Cerca de 50. Depois, lá no final, eu vou comentar um pouquinho esses números. 1.400 de 115 países. O importante ressaltar aqui que grande parte dos investimentos para esse tipo de programa vem do Japão. Os japoneses são muito focados nessa questão, mais ou menos na forma. isso não significa que como resultado desses investimentos que o Japão faz um número equivalente proporcionalmente falando a de ex-bolsistas do Japão. Isso é distribuído. E o Rotter ainda muito preocupado também no sentido de atrair jovens que queiram se preparar e que venham do Oriente e da Ásia e que venham também da África. Isso é importante. Os nossos programas. Então, se vocês puderem dar uma olhada nessa tela, vocês vão ver que nós temos as áreas amarelas, ou amarelo, amarelo forte. existem duas áreas pequenininhas que são em cor roxa e uma delas está aqui e a outra delas está aqui no meio da África, meio, não diria, mais ao o Oriente. Então, aqui nós temos na América, nós temos duas universidades que constituem apenas um centro Rotter. Uma universidade é a North Carolina e a outra é a DIC, que trabalham juntas. Dez candidatos concorrem para esse centro Rotter. Dez candidatos, desculpe, dez vagas existem para esse centro Rotter. Pode ser que, em função dos candidatos, uma parte maior vá para a North Carolina e outra parte menor vá para a Duke University. A soma tem que dar dez. Pode ser que no ano seguinte se inverta. Isso depende do quê? Depende do programa escolhido. Então, é fundamental que, quando o candidato se inscreve, ele deve pensar assim, não no país para onde ele quer ir, não interessa ir para Suécia, ir para os Estados Unidos ou ir para Austrália. O que interessa na realidade é ele escolher o curso que melhor interessa para o desenvolvimento dentro daquilo que ele quer fazer. E hoje eu sempre pergunto para os candidatos, você tem quantos anos? E o candidato me diz assim, ah, eu tenho vinte e oito. Legal. Bacana. vou fazer uma pergunta para você. O que que você vai fazer aos trinta e oito anos, daqui a dez anos? Opa, não sei, não interessa para mim. o camarada com vinte e oito anos, ele não sabe o que ele vai fazer daqui a trinta e oito anos, daqui a dez anos com trinta e oito anos, pode até ser que não aconteça aquilo que ele está sonhando, mas ele tem que saber qual é o sonho dele, especificamente no que diz respeito a esse assunto sobre o qual nós estamos conversando agora. Para alguns até eu vou mais longe. eu pergunto até quinze anos à frente. Aí vocês vão dizer, pô, mas eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Não, eu até entendo que eu não sei o que vai acontecer, mas que eu quero, na realidade, correr, caminhar para atingir um determinado objetivo dentro de dez anos, principalmente um jovem que tem vinte e oito anos. Isso é importante. Porque, senão, o jovem diz assim, pô, eu não sei. amanhã eu não sei o que vai acontecer comigo. Aí eu digo, eu também não sei. Tchau. Percebe? Então, a Duke e a North Carolina, e aí nós, nos Estados Unidos, e aí nós temos, então, Bradford, que fica na Inglaterra, com outro conjunto de estudos. os conjuntos de estudos, eles não são colidentes. Existe uma interseção, é bem verdade, mas não existe uma total superposição de um curso pelo outro em universidades diferentes. a gente, que é otário, a gente não precisa entender isso. Mas é importante que a gente saiba mais ou menos que o estudante saiba o que ele quer, o que você quer. Ah, eu quero fazer isso. Ah, muito bem, você vai estudar onde? Ah, pois é. pois é. E aí fica nesse negócio do I hear you, tchau. Mas muitas das vezes a pessoa diz assim, poxa, mas o curso melhor que existe é lá no Japão, mas eu não quero ir para o Japão. Digo, por que não? Ah, porque eu nunca fui para o Japão e eu não sei se vão me dar bem lá. Você não interessa. Vá. Tem rotariano para dar apoio. A última candidata nossa agora teve um acidente e ela estava no Japão. De repente, 11 horas da noite me liga a mãe dela de São Paulo e diz assim, minha filha teve um acidente lá e está no hospital. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui agora? Aí eu passei uma mensagem imediatamente para a pessoa coordenadora lá do Japão, lá em Tóquio, e ela já sabia e já estavam tomando conta dela. E tomaram conta dela que ela ficou assim encantada com todo o apoio que deram a ela. Temos Suécia com o Psala, temos a Austrália com o Queensland e temos também a Universidade Cristã que fica em Tóquio e que ela funciona exatamente num prédio que fabricava bombas na Segunda Guerra. Imagina, olha a história de hoje. Um curso de mestrado voltado para a paz dentro de uma universidade que funciona num prédio que fabricava bombas na Segunda Guerra. Que negócio de doido, né? Mas esses são cursos de mestrado que funcionam de 15 até 20 meses, 22 meses. Depois nós vamos entrar mais em algum detalhe. E existem também os cursos de aperfeiçoamento. os cursos de aperfeiçoamento são cursos de três meses, mas que têm uma duração maior na realidade, porque existe uma interação por meio da internet com os alunos um pouquinho no antes e muito no depois para permitir que haja sobretudo um bom desenvolvimento e aí nesses cursos, embora seja um curso de especialização, e aqui no Brasil com especialização pode exigir graduação ou não, lá é exigido graduação, sim, e sobretudo precisa o que? Ter tempo devido. Então não adianta simplesmente mandar um jovem do tipo 25 anos porque ele não vai nem ser aceito. Aliás, quando a gente faz a verificação, se eu tenho o perfil mínimo já ali ele cai fora. e por que isso? Porque para nós eu sempre digo o seguinte, estou interrompendo aqui, eu posso ter uma pessoa com talvez 13 anos, 14 anos de vida que seja assim austenico e que tenha terminado o seu ensino médio, foi para a universidade e com 17 anos terminou o seu curso de graduação, fez física ou matemática ou química, por exemplo, com 17 anos entrou no mestrado, com 20 ele está pronto do mestrado, com 24 ele está pronto no doutorado e aí eu pergunto para ele assim, o que você conhece da vida? Ah, eu conheço muito, onde é que você aprendeu na tela do meu computador? Você teve muito relacionamento, tem muitos amigos e tal? Não, só eu, o computador e meu professor. Quando nós estamos falando de bolsas rodas pela paz, isto não é suficiente, a pessoa precisa ter vida, para ela ingressar ela precisa ter conhecido o exterior, ela precisa ter feito alguma coisa nessa área no exterior, porque ela precisa na realidade entender como essa coisa funciona, não é simplesmente academia, academia é um lado, nada contra, mas aqui para a gente poder trabalhar, para trabalhar na ONU, por exemplo, é preciso conhecer pessoas, é preciso se relacionar, é preciso entender que um Brasil é completamente diferente de qualquer país da África, que um Brasil é completamente diferente do Japão, por exemplo, percebem? e aí nesse caso, os dois cursos que existem, um é na Shulalongkorn, na Tailândia, que acontece em dois momentos, que a gente vai ver, e a Universidade Makere, em Uganda, que fica na África. Então, são 130 bolsas no total, 50 bolsas voltadas para mestrado, e 80 bolsas por ano em nível de especialização, sendo 50 para a Tailândia e 30 para a Makerele. Então, o detalhe é que Makerele aceita jovens que são ou africanos residentes ou estrangeiros residentes ou africanos que moram fora da África, mas que fundamentalmente a ideia é preparar pessoas para trabalhar com os assuntos da África. Então, não adianta simplesmente a gente ter aqui um candidato que quer conhecer a África, quer fazer um mestrado, quer voltar para o Brasil. Até pode ser válido, mas, digamos, não é esse o investimento que o Rotter quer fazer. Percebem? vejam, nós não temos recursos para atender toda a demanda. E tem aqui agora um detalhe importante que são os componentes da Bolsa de Estudos. nós temos a parte da academia propriamente dito, do treinamento. Nós temos a parte de aplicação da experiência, fazer experiência em campo, que isso é uma coisa fantástica, que no caso do mestrado, os estudantes são levados no meio do curso a três meses de uma experiência maravilhosa. Onde quiserem, no mundo inteiro, seja fazendo nos Estados Unidos, o mestrado, seja fazendo lá em Tóquio, por exemplo. Dependendo do estudo que ele está desenvolvendo, junto com o seu professor orientador, a linha, ele pode escolher um ou outro país. relacionamento. Entre quem? Estudantes. Estudantes do ano e estudantes que também já se formaram. E também os estudantes que estão entrando. Porque quando eu estou no segundo ano, já tem os estudantes que estão entrando. E nós temos os workshops, onde eles podem apresentar as matérias, as convicções frente a especialistas para que possam verificar conhecimento, enfim, avaliar, enfim, para permitir crescimento. E, é claro, por último, o seminário onde vai ser apresentada a tese que depois vai ser verificada, se existe alguma questão que deve ser corrigida ou não. Potencialmente é melhor que não seja corrigido qualquer coisa. Mas, enfim, pode haver um ou outro detalhe. Muitas das vezes acontece isso. Então, condições. O inglês. Gente, o negócio é o seguinte, quem fez mestrado, doutorado, pós-doutorado lá fora já sabe disso. Como é que acontece? O estudante sai daqui, ele recebe, a gente fica sabendo, na realidade, do resultado aí em novembro. Aí, de novembro até mais ou menos final de janeiro, é feita a matrícula do estudante, que o primeiro passo é a aceitação pela TRF, ou seja, pela Fundação Rotária. Mas isso não quer dizer que ele esteja matriculado. Ele está aceito na universidade, mas não quer dizer que ele esteja matriculado. Para ele ser matriculado, ele tem que mandar algumas documentações que ainda não foram submetidas anteriormente, apenas ditas que elas existem. Então, ele tem que submeter. Ok, terminou a matrícula, lá. Aí, por exemplo, eu estou falando no Hemisfério Norte, imediatamente, talvez fevereiro, sabe o que acontece? Ele já entra em contato com o professor orientador em cima daquilo que ele quer estudar. A partir daí, sabe o que ocorre? O professor já começa a dar para ele livros para ele ler. Já começa a trabalhar antes. E ele só vai começar a estudar de fato quando em setembro, outubro, quando ele for de fato para a universidade. Já no caso da Austrália, vai acontecer só no ano seguinte. Então, vamos lá, a figura atual. Os estudantes de 20, os candidatos de 21 serão escolhidos e definidos em novembro, início de novembro, aí teremos o anúncio do Rotary e da Fundação Rotary de quais daqueles indicados estão escolhidos para fazer matrícula. em 22 de setembro. Em 22, setembro, os do Hemisfério Norte então viajam e da Austrália vai só viajar em janeiro de 23. Correto? Deu para entender? Claro. Já os cursos de especialização é um pouquinho diferente. quem foi, quem for para o curso de especialização ele é escolhido também agora em novembro e aqueles que escolheram para estudar no primeiro semestre então já viajam em abril. Ficam três meses voltam e em seguida em julho agosto vai a outra turma. tanto para Macriere quanto para Chulalongkorn na Tailândia. Inglês é condição. Não adianta me apresentar um número. Tem que saber. Quando chega no primeiro dia de aula lá o professor diz assim vocês leram todos os livros? Tem alguma dúvida? Aquele que é tímido não vai ter dúvida e aquele que entendeu tudo não vai ter dúvida. e aquele que tem dúvida não tem coragem de dizer que tem dúvida e esse que não tem coragem de dizer que tem dúvida vai acontecer com ele o seguinte porque o professor em ato contínuo diz assim ok próxima semana tais e tais livros tem que ser lidos e se ele não entendeu aquilo lá ele vai ter problema já nos próximos cinco livros. É assim não é brincadeira ter bacharelado é importante não importa qual é a área e possuir um forte comprovado compromisso com a paz isto é importante por isso precisa ter trabalhado bastante em ONGs e aí nesse caso não é simplesmente fazendo um trabalho de final de semana gente vamos trabalhar no final de semana para fazer isso ou aquilo numa comunidade não precisa ter continuidade ao longo do tempo trabalhar quem sabe alguma coisa em torno de quatro cinco seis horas por dia para garantir de fato que ele possa entender o que significa isso pode até ter trabalhado numa ONU não há problema nenhum pode ter recebido pode ser colocado pode ter recebido dinheiro pode ter trabalhado com um em caráter absolutamente voluntário como nós e precisa ter liderança precisa saber liderar não adianta vir para mim com conversa furada e dizer assim não eu na realidade o que mandam eu fazer eu faço e faço bem feito não me interessa isso pode fazer bem feito ou mal feito tem que na realidade é ter liderança para aglutinar pessoas para orientar pessoas para poder na realidade entender os pontos divergentes para poder então fazer com que o time todo esteja envolvido numa determinada situação e conquistar a passo por exemplo numa determinada questão e ter pelo menos três anos de experiência em período integral como eu já falei aqui relacionados com a paz gente isto é condição não adianta também nós não se o candidato diz assim não eu sou bom eu vou superar tudo isso digo tudo bem não tem problema nenhum também não vou brigar nada aqui sou eu e aqui vem então mais ou menos o que a gente conhece em termos de aperfeiçoamento profissional aquilo foi mestrado e aqui começo com duas semanas de cursos online depois mais dez semanas de cursos presenciais depois a implementação de iniciativas e aí depois o programa final isso essas iniciativas elas transcorrem por nove meses depois de uma semana de apresentação final isso é o que é como funciona esse curso vejam ele na realidade a gente fica lá cerca de dez semanas ou seja algo em torno de três meses mas a gente trabalha por um período muito maior e não apenas esse período de três meses os candidatos ao seu programa de aperfeiçoamento devem ter veja só inglês bacharelado possuir um forte e comprovado compromisso com a paz condição para os três demonstrar habilidade de liderança condição para os quatro para os quatro para os dois ter pelo menos cinco anos de experiência isso aqui é importantíssimo ter experiência de cinco anos explicar claramente o seu programa de de como irá promover a paz isso isso é importantíssimo e e aí as questões de maquerieiro que eu já mencionei para vocês como é que a coisa funciona para o ingresso lá que fundamentalmente para brasileiros maquerieiro está fora para os estrangeiros da África em relação à África praticamente todos estão fora financiamento é total o Rotary financia tudo para vocês terem uma ideia a bolsa o mestrado custa o investimento é de cerca de 75 mil dólares e o investimento para o curso de aperfeiçoamento é cerca de 10 11 12 mil dólares por aí agora vem alguns depoimentos interessantes e primeiro a gente quer ver a origem desses Peace Fellows então vejam que 36% tem como origem as ONGs 15% portanto completando um total de 51% aí vem de governo quer dizer 15% de governo professores 8% e depois está distribuído em outras áreas em menor número mas é aberto vejam que é aberto tá bastante não é concentrado só em governo e só em organismos não governamentais e aqui vem a Elza Elza Mari que fez show Alain Korn e ela diz assim Bolsa Roda pela Paz entrou na minha vida no momento em que queria validar o meu trabalho uma das habilidades que adquiri foi a melhor comunicação em um espaço não violento eu me sinto apoiada por essa comunidade e posso contatar qualquer vocista pro Paz do mundo Charlie Allen Austrália fez Shulalong Korn 2010 hoje é diretor de parcerias do Instituto de Economia e Paz interessantíssimo esse instituto vai ter daqui a alguns dias mais uma grande conferência latino americana e que tem uma participação intensa desse instituto a bolsa de estudos abriu minha cabeça mostrou novos caminhos forneceu novas ferramentas e acima de tudo deu acesso a uma rede completamente nova de pessoas e recursos fantástico lá vamos ver um vídeo e eu vou compartilhar esse vídeo com vocês são três vídeos que eu tenho para a gente começar a ir para o final deixa eu botar o som aqui botei som botei som beleza a bolsa rotaria pela paz faz parte do eixo de promoção da paz da fundação rotária esse programa foi lançado em 2002 e visa treinar indivíduos que possuem experiência mas principalmente compromisso com a promoção da paz em nível local ou global são 50 bolsas para o programa de mestrado nos centros rotaria pela paz divididos em cinco países diferentes Estados Unidos Austrália Inglaterra Suécia e Japão além disso a fundação rotaria também oferece 80 vagas para o curso de aperfeiçoamento profissional divididos e ministrados na Tailândia e em Uganda já são mais de mil e trezentas pessoas formadas nos centros rotari em 115 países na área governamental ONGs organismos internacionais militares policiais e educacionais que alinhados aos valores do rotari estão promovendo a paz por aí eu como ex-bolsista pude desenvolver habilidades profissionais pessoais e aprofundar os meus conhecimentos o meu compromisso a partir dessa experiência é multiplicar todo o aprendizado que a bolsa me proporcionou tanto na vida pessoal no meu dia a dia praticando a empatia respeito às diversidades e colaboração à minha comunidade bem como trabalhar pela garantia da dignidade dos direitos humanos não só em território brasileiro mas também pelo mundo definitivamente a bolsa rotari pela paz abriu portas para conhecer lugares pessoas instituições que eu nunca poderia imaginar e hoje eu possuo uma rede pessoal e profissional espalhada em todos os continentes alguns meses após o término do mestrado eu fui selecionada para trabalhar nas nações unidas com o tema da minha dissertação e tenho certeza de que a minha experiência no japão e o estudo de campo proporcionados pela fundação rotária foram determinantes para a colheita desses frutos e o estudo Estou fazendo bobagem. Estou fazendo bobagem. Estou fazendo bobagem para mulheres e homens no ambiente profissional. Ela é da Organização Internacional do Trabalho na África do Sul. Vamos ver mais um vídeo. Vamos compartilhar esse vídeo agora. Obrigado. 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 Essa moça, ela é guatemalteca, conheceu o marido dela quando o marido dela estava fazendo o estudo de campo, de meio de curso na Guatemala e vieram a se casar no Brasil. Ela é doutora em Direito e trabalha hoje numa ONG que visa recuperar crianças desaparecidas. Ela conhece ministros de todos os países da América Latina. Ela é professora visitante de uma importante universidade chilena e professora visitante também de uma importante universidade aqui em Brasília. É uma sumidade, conhece muito e foi fazer Chulamã Uncora. Aqui nós temos então o Amet e ele nos diz, somos uma família de bolsistas dos Centros Rota pela Paz e nós vemos como agentes de mudanças na comunidade. Para isso, precisamos ser capazes de influenciar a sociedade e nos colocarmos no centro da tomada de decisões. Veja só, nos colocarmos no centro da tomada de decisão. Importante isso. E agora vamos então para mais um vídeo. E aí encerramos essa parte, aí eu vou para as minhas palavras finais. Olá, a pergunta de hoje é... Você quer fazer parte de um grupo privilegiado e internacional com uma missão super nobre? Vou repetir. Você se imagina num grupo privilegiado, seleto e internacional com uma missão nobre? Se a sua resposta é sim, seja bem-vinda ou bem-vindo ao programa de Propaz do Rota Internacional. Fórmula B, que eu chamo de BCI, Bolsa Propaz, o meu compromisso e o impacto que eu tive e que a bolsa também teve em mim. Então, B de Bolsa, eu não estou aqui para explicar o programa Propaz, não é o objetivo desse vídeo. Para isso, você tem um mundo de vídeos aqui espalhados pelo YouTube, deve ter um monte de link aqui aí embaixo, broxura, panfletos, site do Rotary, contate o seu coordenador do seu clube local, faça acontecer. Procure do que se trata o Bolsa Propaz. Mas o fato é que, 20 anos depois desse programa maravilhoso educacional, temos hoje um estimado de mais de 1.400 profissionais formados em mestrado em mais de cinco universidades do mundo afora, além de especialização na Tailândia. Muitos desses profissionais, assim como eu, já possuem doutorado. Então, você imagina um grupo absolutamente especializado. Não se engane, para construir um mundo melhor, e nós não estamos falando aqui de demagogia ou de imaginar o mundo com pombas brancas voando o mundo afora. Nós precisamos da maior diversidade de profissionais possíveis. Nós não estamos falando aqui apenas de como resolver o conflito a Israel-Palestina. Nós estamos falando de a questão climática, questão ambiental, conflito sobre água, conflito com o vizinho, conflitos froteiríssimos, questões indígenas, tem uma diversidade. Então, nós precisamos de agrônomos, nós precisamos de médicos, nós precisamos dos profissionais da parte do direito, nós precisamos de antropólogos, geólogos, e não só profissionais, assim como eu, de relações internacionais e ciências políticas. O impacto. O impacto que eu posso vislumbrar é não só apenas de ter sido agraciada por um tamanho privilégio, mas a consequência de poder ter sido parte da missão de paz das Nações Unidas no Timor-Leste. Significa que eu sou testemunha viva de como construir um Estado-nação a partir do marco zero. Significa que eu sou testemunha viva do legado de Sérgio Vieira de Melo. Quantos países você já viu nascer? Quantos países você ajudou a construir? Eu diretamente participei do fortalecimento do parlamento, da construção da Procuradoria Geral, de como fazer os ministérios funcionarem. Isso tudo de forma democrática. Fazer parte da história. E, obviamente, para terminar, o meu compromisso. Existe o compromisso óbvio, né? O compromisso que acredito ser óbvio para mim, que é o dar o melhor de si no seu campo profissional. De fazer acontecer e dar o melhor do retorno para o Rotary, sendo a melhor profissional que você consiga ser. Mas, mais do que isso, o meu compromisso com o Rotary foi também de sempre estar disponível de volta para o Rotary. De maneira a manifestar o meu agradecimento por ter acreditado no meu potencial. Não só como brasileira, mas como mulher e naquele, então, bastante jovem. Vem você também fazer parte desse grupo. Informe-se, corra atrás. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda a esse privilégio de fazer parte do grupo internacional com a missão tão nova. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois, em 2019, houve quatro candidatos e dois acolhidos, o Luiz Pinto e o Eduardo Costa. O Eduardo Costa, não sei se já voltou, mas ele estava fazendo doutorado em Winnipeg, no Canadá. O Luiz Pinto, eu nunca mantive contato com ele. O Brasil já teve cerca de 50 candidatos aceitos. O nosso distrito, no ano passado, nós tivemos 19 candidatos inscritos e, desses 19, melhor dizendo, 19 candidatos interessados, desses 19, 13 inscritos e nenhum aceito. Vejam como é isso. O meu distrito, que é o Distrito 4530, neste ano está com três candidatos. Um negócio incrível. E a Adel que me informou há pouco de que, neste ano, o Distrito 4720 está com dois candidatos. Então, gente, gratidão por estar aqui com vocês. E sucesso nessa caminhada, para mim, é um dos programas mais importantes, onde o investimento é fantástico, com resultados, assim, maravilhosos, não apenas em um, dois, ou três, ou quatro anos em termos de retorno, mas para o resto da vida. Eu agradeço muito, muito, os ouvidos de vocês. Encerrando a minha participação aqui e terminando o compartilhamento. De volta com o nosso Bulhosa. Muito obrigado, Chico. Foi sensacional. Olha que eu já vi várias apresentações suas e você está se aprimorando, realmente, nesse tema. E eu estou muito, muito, muito feliz com a apresentação que a gente teve hoje. Acho que todo mundo que participou pode se sentir grato, realmente, a você, pela apresentação que foi fabulosa. Só dando um retorno sobre o Luiz Pinto. O Luiz Pinto, ele está no Pará. Hoje em dia, ele é contratado do Banco do Estado do Pará e trabalha numa área estratégica do banco, que envolve, inclusive, linha de microcrédito para pequenos produtores no interior do Estado, justamente como forma de desenvolvimento, garantia de terra, redução de evasão migratória do campo para a cidade. O que caracteriza bem o tipo de coisa que os Bolsos pela Paz conseguem fazer como solução prática para o desenvolvimento de comunidades e, com isso, redução de tensões no campo. Então, é só um retorno importante. O Luiz Pinto é um cara muito bacana. Foi, inclusive, palestrante na minha conferência. Eu gosto demais dele. Tenho, inclusive, batido uma bola com ele, com a ideia das vezes que a gente consegue montar um curso de especialização nessa linha, aqui, de garantia da paz e resolução de conflitos, um curso de especialização aqui no Pará, nessa linha, onde ele seria, inclusive, o coordenador, como forma de articular, inclusive, um grupo internacional de professores, basicamente todos eles ex-bolsistas do programa Rota pela Paz. Então, é uma coisa que a gente está trocando figurinha para ver se a gente consegue fazer isso a médio prazo, aqui no Pará, mas que possa ser ofertado, inclusive, online para outras pessoas de outros estados. Bom, vou pedir para o Willian aqui botar o seu certificado e, logo em seguida, a gente vai passar para a parte de perguntas. Então, por favor, se tiverem perguntas, façam aquele esquema de levantando a mãozinha de vocês aí, que a gente já vai chamá-los para fazer as perguntas. O Distrito 4720 de Rota International certifica que Chico Schilabes, governador 2002-2003, associado ao Rota e Clube de Brasília 5 de dezembro, Distrito 4530, contribuiu para a capacitação dos líderes distritais e de clubes com facilitador do tema Fundação Rotária Bolsa de Estudos Rota de Pela Paz. Manaus, 17 de abril de 2021, assinando eu como líder de capacitação, o governador Gerson Aoc, como governador eleito do nosso distrito. Então, agora a gente vai poder abrir para perguntas, ok? O seu certificado já vai estar sendo mandado para o WhatsApp daqui a pouquinho. Willian, assume aí, por favor. Beleza, obrigado. Então, companheiros, companheiras, a gente está aqui à disposição, quem tiver alguma dúvida aqui, a gente está aqui à disposição. Enquanto os companheiros aí se preparam para as perguntas, na verdade, eu tenho uma pergunta aqui pessoal, né? Na verdade, assim, você ser rotariano, ser rotaractiano, por exemplo, pode ou não pode? Tem diferença na hora da seleção ou não? Já teve casos assim ou não? Enfim, só uma curiosidade pessoal aí. Como é que funciona isso na realidade? A Fundação Rotária, quando foi criada em 1917, ela teve o propósito específico de atender a comunidade não rotária. Portanto, todos os rotarianos, eles estão excluídos desse processo. Nós não estamos dizendo que o rotariano não é capaz, que não poderia servir melhor. Mas, em função disso, o rotariano não pode ser um candidato. Se ele, eventualmente, tiver essa intenção, ele deverá deixar o Rotary por três anos e, então, se inscrever. Rotaractiano, por enquanto, ele pode ser candidato mesmo sendo... Quer dizer, pode ser candidato desde que ele não seja rotariano também. Ou seja, ele não esteja na bivalência. Ok? Perfeito, entendi. Ah, obrigada. Obrigado. Então, é isso, companheiro. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode ficar à vontade para levantar a mão ou, se quiser fazer a manifestação pelo chat também, fiquem à vontade. Opa, nosso companheiro Isaías. Vou aqui, então, adicionar aqui. Fique à vontade, companheiro. Vou só ativar o contador aqui, mas pode ficar à vontade. Boa tarde, governador Gerson, governador Bulhosa, nosso instrutor. Governador Chico, seja bem-vindo de novo ao nosso distrito. Realmente, sempre um prazer em recebê-lo e aprender com os conhecimentos que você sempre nos traz. Governador, eu tenho, assim, uma, eu diria assim, uma certa, não resistência, mas indagação mesmo, em relação a, eu entendi perfeitamente a amplitude e tal, pelos números que nós temos, o Rotary está no mundo, pelos números que nós temos de embaixadores da paz consolidados, essa relação do custo-benefício, do quanto se aplica esses anos todos nessas universidades e tudo mais, eu fico realmente indagando se realmente esse custo-benefício, se realmente ele é trazido ao Rotary, na verdade, né? Essa questão que eu pergunto, se não seria um caminho de outras aplicações em relação a esse custo? Eu não sei o custo das nossas universidades, eu não sei o custo do tempo que se envolve das pessoas que são acolhidas. E aí também vai a pergunta em relação ao retorno dessas pessoas para a nossa comunidade rotária, especificamente, dentro dela, diretamente dentro dela. Sem nenhum demérito, evidente, como você colocou finalizando, é um custo de um alcance inestimável pelo Rotary, mas eu confesso a você que ainda não estou convencido, realmente, dessa amplitude, dessa perspectiva, nessa dimensão. Valeu, Chico, um abraço. Obrigado, Isaías, muito bom, excelente a sua pergunta. E eu vou dizer o seguinte, a grande questão que se coloca e que faz com que a gente tenha dificuldade de entender é que, na realidade, se eu fizer um investimento de 75 mil dólares na aquisição de, talvez, uma ambulância superequipada para colocar à disposição ou de duas superambulâncias superequipadas para colocar à disposição de um hospital qualquer que seja, o que vai acontecer é que essa superambulância, ela vai ter uma durabilidade de, no máximo, cinco anos. Por outro lado, existe um detalhe interessante, é tangível, eu pego, eu vejo. Quando, na realidade, nós estamos investindo 75 mil dólares na cabecinha de uma pessoa para ela se tornar um líder na nossa área, ou essa área, não é tangível. A outra questão é a seguinte, aquelas duas ambulâncias, elas puderam proporcionar uma benfeitoria, uma melhoria para um número de pessoas limitado àqueles cinco anos que, na realidade, as ambulâncias ficaram em condições de uso. Enquanto que o investimento na cabecinha de uma pessoa é ilimitada à quantidade de pessoas. Então, você pega, por exemplo, 75 mil dólares. Imagina, 75 mil dólares. Se um desses candidatos, se um desses bolsistas estiver numa frente de solução de problemas numa África da Vida, ou até mesmo dentro do Brasil, numa questão, por exemplo, indígena, quantos milhares de pessoas poderão ser beneficiadas? Talvez 100 mil, talvez 200 mil, talvez 300 mil, talvez mais. E o resultado, só aí, é expressivo. Só que tem um detalhe, a gente não percebe isso. Essa é a grande diferença que existe em investimos em educação. Eu vou dizer mais, eu vou dizer mais. Indo ao encontro da sua colocação. Então, para que estudar? Para que fazer universidade, né? Por quê? Porque preparar pessoas, deixa as pessoas assim. Percebem? Eu estou jogando, dessa forma, nos limites, exatamente para mostrar essa situação, principalmente pelo fato de que é pouco tangível. Muito obrigado pela sua pergunta. Não sei se eu respondi, tá? E, Chico, eu queria até fazer uma complementação aí, porque, até usando o exemplo das ambulâncias, de repente, essa pessoa que nós estamos capacitando vai ser a pessoa que vai detectar que o problema de saúde pública é um problema que pode estar gerando sérios conflitos na comunidade. E ele pode ajudar a assessorar o prefeito, o governador do Estado, o Senado Federal do seu país, seja lá onde for, tá? Com desenvolvimento de políticas que garantam o fornecimento de ambulâncias para os próximos 20, 30 ou 40 anos. Ou seja, a capacitação dessa pessoa, mesmo comparando com a perspectiva de aquisição de ambulâncias, vai render muito mais ambulâncias do que, propriamente, a aquisição de ambulâncias, que só renderiam as duas próprias. Então, o efeito residual do investimento, que eu estou usando o efeito residual, mas, na verdade, é um efeito virtuoso e longínquo desse recurso, é muito superior do que na aquisição de bens materiais ou de qualquer outro tipo de investimento. É só olhar o destino de onde esses nossos bolsistas foram parar que a gente começa a entender. O Chico talvez tenha estatística aí de para onde eles foram direcionados no mundo, e isso daí nos permite entender justamente esse tipo de resultado para a sociedade, um resultado mais tangível para a sociedade. Viu, Chico? Entendi, Bulhosa. Não, essa percepção eu acho que vem, porque nós, como rotarianos comuns do dia a dia, podemos indagar, e há quem indague efetivamente. Primeiro que o preparo para se chegar lá, o Bulhosa colocou há pouco, eu acho que nós precisamos focar no preparo com antecipação, porque 50 em 20 anos, tudo bem que é difícil o ingresso, a seleção, mas precisamos ter mais candidatos, pelo menos candidatos de fundir e tudo mais. Mas eu entendi a percepção, Bulhosa. E assim, eu digo, você falou há pouco do companheiro que está aí no Pará, talvez também nós precisássemos tê-los mais próximos de nós, dentro das políticas efetivamente, não monitorando a vida de cada um, mas realmente detectando que ele possa nos ajudar a cada dia difundir o outro e realmente a solução dos problemas, onde cada um nas suas profissões. Então, esse monitoramento só, eu faço assim, que a gente pudesse ter isso mais concreto também, entendeu? Um feedback em relação a esses projetos. Um abraço, obrigado, desculpa, essa é a minha intervenção. Isaías, só para comentar um pouco, muitas das pessoas, você, na pergunta primeira, você fez uma, fez menção, e eu não fui claro nisso, nem falei na realidade, que é a aproximação desses candidatos ao Rotary. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um sonho, e eu ainda vou realizar esse sonho. E hoje é possível realizá-lo. É criar um clube de Rotary no Brasil, virtual, só com bolsistas, com foco em paz. Vai ser um clube de Rotary, um Rotary Club da paz, para permitir que a gente possa, então, sentir melhor tudo isso. Percebe? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas eles estão longe, eles estão longe, eles estão longe. A culpa também é nossa. A culpa também é nossa. Eu mantenho contato com todo mundo. Eu sou melhor do que todo mundo? Eu ainda acho que eu faço pouco. Mas, enfim, esse é um caminho. E eu vou chegar lá. E o Fernando Quintela, se estiver aí junto com o Arno, eles vão poder ver que eu vou chegar lá. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente está à disposição aqui ainda. Governador, só aproveitar, então, a oportunidade. Eu acho que, primeiro, aí, parabenizar novamente pela sua apresentação. Eu ratifico aquilo que o companheiro Rafael comentou. Apesar de nós já termos assistido outras apresentações, a de hoje foi bastante elucidativa, bastante didática. Muito obrigado aí pela explanação. E eu saio daqui com aquela sensação de paixão, sabe? Eu acho que dentro disso que foi comentado agora com o companheiro Isaías, daquilo, esse programa do Rotary, talvez ele seja pouco tangível, comparado a outras ações do Rotary que são tangíveis, né? Aquilo que são mais visíveis aos nossos olhos. Então, realmente aumentou a paixão por esse assunto. O companheiro Rafael sempre comenta sobre a paixão que ele tem também por esse programa. Então, parabéns e obrigado pela apresentação. Dentro desse contexto, só uma dúvida. Nós temos ouvido falar, temos estudado bastante aí sobre Fundação Rotária nesses dias, nesses módulos, né? Os recursos do Bolsas Rotary pela Paz, eles saem de que parte da Fundação Rotária? A Fundação Rotária tem alguns bolsos lá na calça dela, né? E especificamente para o Rotary pela Paz, eles saem de onde? De que parte dos recursos da Fundação Rotária? Eles são resultado de doações específicas. Assim como a gente faz, por exemplo, para a Polio, então a gente faz também para a Bolsa Jota pela Paz. E fica destinado exclusivamente para esse programa. Só o que é doado exclusivamente para isso é o suficiente para financiar todas essas bolsas que são concedidas todos os anos? Sim. Agora, exatamente. E existe também um esforço para o parte dos curadores, quando na realidade está baixando o nervo, eles vão e buscam. Eles fazem, nas convenções de dois em dois anos, eles fazem jantares. Sabe aquele jantar onde você entra e paga 150 dólares, 200 dólares, 250 dólares? Isso, na realidade, é a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, tá? Tá bom? Porque no meio da janta, aí eles vão lá e dizem assim, alguém tem algum dinheirinho? E aí o Quintela vai lá e o Arno também levanta e diz assim, não, tem problema, tá aqui, 100 mil dólares. E é dessa forma que existem contribuições. E uma das populações que melhor e mais contribuem são exatamente os japoneses, além dos americanos, evidentemente. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado. Então, agora a gente passa a palavra para o nosso governador, companheiro, Fernando Quintela. Vou ativar o som aqui. Pode ficar à vontade, companheiro. Boa tarde a todos. Governador Gerson, parabéns mais uma vez. Governador Rafael, melhor treinamento da história do distrito, inegavelmente. Meu caro amigo Chico Slaves, baita palestra, como se diz lá no Sul, baita palestra, de um assunto que os rotarianos conhecem pouco, ou quase nada. Exatamente pelo que o Gerson falou. É pouco divulgado, infelizmente. Há uma preocupação muito grande em reforçar outros programas e esse, sinceramente, fica um pouco de lado. Você já foi coordenador nacional da imagem pública, assim como o Arno, seu aluno, do segundo mandato dele, quando ele foi BIR. foi coordenador setorial. O que se pode fazer para mostrar os resultados desse programa com maior força, com maior clareza, do que simplesmente esperar uma palestra fantástica como a sua? e essa semana já tivemos uma palestra sobre o mesmo assunto no Rotary Club do Rio de Janeiro, Tijuca. Eu estava lá, presenciei. Você estava lá. Para aumentar isso aí, ampliar isso aí. Ampliar isso aí. Onde é que estamos, onde precisamos melhorar essa comunicação? se é que necessita disso. Parabéns pela palestra. Quintela, obrigado. A pergunta é extremamente difícil de ser respondida. Existem, na minha forma de ver, existem vários quesitos que devem ser mexidos. Nós precisamos, primeiro, ter as maiores lideranças absolutamente convencidas de tudo isso que eu tenho como convicção, que vocês que estão aqui nessas salas têm convicção. Porque, se nós não estamos convencidos disso, não adianta nós atrairmos pessoas para poderem fazer imagem pública, porque essas pessoas só fazem imagem pública se elas são bem orientadas, porque, se elas forem mal orientadas, elas não vão conseguir tirar nada. Não adianta. Percebe? Então, por exemplo, hoje, eu estou convencido, comecei a minha conversa dessa forma, que, se nós conseguimos colocar dentro de cada distrito uma comissão voltada só para isso, só para isso, fora da Fundação Rotária, deixando a Fundação Rotária apenas como captação e registro de utilização de recursos, nós vamos trabalhar melhor nisso. Veja, já temos aí a parte de meio ambiente. se nós trabalharmos isso, que é a sétima a sétima área de enfoque. Paz já é enfoque. Então, vamos conseguir, e trabalhando dessa forma, nós vamos conseguir também fazer algo nessa linha. Ponto um. Isso é em termos de política. Agora, vamos lá. Em pontos de ação. Eu pergunto para vocês, quantos já tiveram contatos com o Eduardo, que está lá em Winnipeg, do Distrito 4720? Essa última menina que falou, a Isabela, ela fez mestrado ainda na Argentina, quando era Centro Rotar pela Paz, em 2006, 2007. 2005, 2006, 2007. Ela está na Austrália hoje. Eu mantenho contato com ela, ela de noite e eu aqui no outro dia de manhã. Ou no dia anterior. Enfim, nós temos que manter, eu mantenho contato, por exemplo, com uma menina que está nos Estados Unidos, uma cidade, sei lá onde. manter um contato com ela, mas a gente tem que manter contato. Fora do nosso distrito, eu estou começando a trazer pessoas para a gente poder manter contato. Fazer vídeos como esse, por exemplo, que hoje nós temos condições de fazer. Gente, qualquer câmera que vocês compram hoje de celular, tem condições de fazer um videozinho vagabundo como esses que eu fiz? Então, aí começar a mostrar. Eu diria, Quintela, que dentro da nossa organização, nós que somos voluntários, se nós começarmos a caminhar por aí, nós começamos a mostrar para as pessoas que isso tem mais validade do que ficar mostrando, por exemplo, uma comidinha que a gente dá ali, dá ali. Não estou dizendo que não é importante, mas em termos de impacto, aquilo tem mais impacto do que uma conversa dessa que a gente ouviu hoje. E aí, e a só a frequência dessas conversas é que vai fazer com que a gente se sinta realmente envolvido. Dizendo o que cada um está fazendo, a pilar, a pilar. E a Cátia Dantas, que fez palestra lá em São Paulo, na convenção, trabalha na mesma ONG, vocês sabiam que apenas 10% das crianças desaparecidas são recuperadas no mundo? Vocês sabiam que as crianças desaparecidas, na realidade, elas fogem de casa? Não é porque elas não sabem o que querem da vida, simplesmente é porque elas são perseguidas pelos pais e pelas mães, até por problemas de sexualidade? Elas vão embora, fugindo, não querem mais saber. Isso a gente sabe do trabalho que essas pessoas fazem. Chamando as pessoas para escrever, botar um post no jornal, no clube, agora nós temos virtual, chamar o Eduardo para fazer uma conversa, e eu sei o que ele tem feito. divulgar, isso é importante. Agora, nessa semana, nós tivemos uma menina que é candidata ao nosso clube, é dívio gay do nosso distrito, pouquíssimas pessoas vieram, porque ainda não é tangível. Mas a gente tem que começar a comer pela beirada, Quintela, eu não vejo outra forma. Obrigado pela pergunta. A sua pergunta foi muito importante, porque todos aqui que estão interessados ficam perguntando como é que eu posso, como é que eu posso, como é que eu posso. É uma forma. E eu estou aí para ajudar, tá? Vocês podem perguntar para mim o que eu puder ajudar, eu ajudo em qualquer lugar. Perfeito. Muito obrigado, meu governador Quintela. Agora a gente passa a palavra, então, para o nosso companheiro, meu governador, Arno Voit. Fique à vontade, meu governador. Obrigado. 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 Abre o microfone. Opa, está aberto. Está aberto. Não está saindo o som, governador. Não está saindo o som, governador. É, só não está saindo o seu som, mas o microfone está aberto. É que eu tenho experiência de rádio e tal, essas coisas, então é difícil. É. Ele esqueceu o microfone na rádio. Ainda não. Ainda não. É, tem que olhar para ver se, de repente, na configuração do computador, o microfone não está com o volume baixo. É. Eu teria que abrir lá para poder ver qual o volume que está no microfone. Agora ele está conectando, governador. Está conectando o áudio agora. Está conectando o áudio agora. Opa, deu uma. Agora. Experimenta falar agora. Não, ainda está conectando. Não está conectando. É. Tá, beleza. Está para frente. Isso, a gente vai, então, passar. Então, ao final, a gente passa a palavra para o nosso governador, Arno Voit. E agora, pela ordem, a gente passa a palavra para o nosso companheiro, Magnésio. Vou ativar o som aqui. Fique à vontade, companheiro. Alô? Sim, estamos ouvindo. Ok? Sim. Ok. Boa tarde a todos, companheiros que estão na reunião, o nosso governador Gerson, ao Quintela, nosso coordenador do curso, e ao nosso palestrante Chico, pela palestra, estalecedoras. Esse tema é... É um pouco... Ele foge um pouco da nossa rotina de Rotary, embora a educação seja um ponto alto. Eu acho que esclarecer isso é muito bom, porque investir em educação é o que mais importa. E o Chico foi muito feliz quando disse para que alfabetizar, para que dar o primeiro grau, o segundo? É pouco. Vai para o superior? É pouco. Vai para a especialização? É pouco. Vai para o mestrado? É pouco. Vai para o doutorado? Ainda é pouco. Então, não tem limite para a formação. Então, eu vejo esse tema complexo e acho que a questão dos conflitos, cada dia estão se ampliando, de todas as formas. E agora, com a pandemia, eu acho que muito mais ainda. Então, eu vejo que é possível, dentro dos questionamentos que foram feitos pelo Isaías, a colocação do Rafael e de outros colegas que se manifestaram, e o do próprio Chico, eu gostaria de dar uma sugestão ao Chico, que ele está muito feliz em criar esse clube com os intercambistas que se qualificaram, porque forma um núcleo forte. E aí, a partir desse clube, ele já teria uma missão que o próprio Rafael sugeriu. eu acho que o curso de especialização ampliaria de forma significativa esse programa e serviria para reforçar o distrito, porque um curso de especialização que é 360 horas, realizado por essa turma que está qualificada, serão cursos excelentes e nós ampliaríamos de forma exponencial o número de pessoas participando do programa nessa dimensão. Era isso aí. Perfeito, Magno. Muito bom. Excelente ideia. Isso aí. Na Bahia, também estão fazendo, já tem um curso de especialização lá, que está sendo feito, não sei qual universidade, mas, enfim, já implementaram isso há cerca... Começou no ano passado. E eu acho que isso aí é válido, eu acho importantíssimo e a iniciativa é perfeita e conectando o Rotary vale mais ainda, tem que trazer o Rotary junto para permitir trazer esse público. Nós temos aí, por exemplo, a Pilar. A Pilar é uma mulher professora, ela é professora visitante numa universidade no Chile e é visitante aqui também em Brasília. Então, ela pode ser também, ela viaja. quer dizer, existem outros professores locais que podem fazer isso e hoje, com a pandemia, dá para fazer tudo via internet, não há problema nenhum. Mesmo sem pandemia, também dá para fazer, não há problema nenhum. A distância é perfeita. Muito bom. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, companheiro Magnésio. Agora a gente passa a palavra, então, para a nossa companheira Delke. Vou só liberar o áudio aqui. Fica à vontade, companheira, só ativar o microfone. Ok, obrigada. Bom dia, praticamente, já que aqui é bem cedo. Então, eu estava, todos estão me escutando? Sim, sim. Ótimo. Mais cedo, quando eu entrei, eu estava conversando com o Ivo, mas esses dias, quando eu comecei a divulgar sobre a Bolsa, e as pessoas vêm me perguntar, eu percebi que assim, que do nosso distrito, existe, assim, não é a cultura do nosso distrito fazer a divulgação nem da Bolsa, porque próprios rotarianos mesmo não têm conhecimento, como o intercâmbio de jovens, por exemplo. Então, a minha dificuldade maior, por exemplo, agora, de fazer essa divulgação, que aí, por exemplo, o companheiro Isaías, quando ele recebeu o material, que ele recebeu no particular dele, eu mandei para todos os presidentes, ele falou assim, mas você divulgou nos conselhos? Você divulgou? Aí é aquela coisa, tipo assim, será que só eu, ou a Cleusa, ou quem for coordenador, que vai ficar no papel de ser divulgador? Entendeu? E aí, assim, o que a gente depende muito é que os nossos, nossos clubes de rótere, eles tenham mais conhecimento da importância da Bolsa, para que eles possam divulgar o assunto, divulgar a importância da Bolsa, para que a gente tenha mais candidatos interessados, para poder concorrer. Porque, assim, hoje, nós temos dois, desde 2002, né? Desde quando foi lançado, tivemos dois, um 2009, outro 2012, é isso, né? Só que, e por acaso, só de Belém. Mas, assim, se a gente for pegar, for olhar, nós temos um distrito amplo, imenso, mas, nas nossas assembleias, nas nossas, nós, eu mesmo, só ouvi falar, venho ouvindo falar de Bolsas, principalmente Bolsas, estou ouvindo falar há muito tempo, mas não foi, mas foi na conferência do Rafael que a gente teve o primeiro contato, assim, direto, sobre o que realmente era a Bolsa. Então, isso é importante, da gente estar direto divulgando, e eu conto com a colaboração dos nossos presidentes, e dos associados também, que a gente possa divulgar mais. E é isso que o Chico está falando, eu acho muito importante, da gente montar uma comissão, que possa, por um longo prazo, estar trabalhando, essa divulgação, e mostrando o que é a Bolsa, e tudo, e aí sim, nós vamos poder acompanhar, ter um acompanhamento mais eficaz, e eficiente, em relação aos nossos, nossos bolsistas, porque eu tenho certeza, que tem muitas pessoas em potencial, que se inscreveram, mas que não foram escolhidos dessa vez, mas que no futuro podem estar concorrendo novamente, e conseguindo a Bolsa. É isso. Beleza. Companheiro Chico, tem alguma consideração? Não, perfeito. Perfeito. Talvez uma adição é o fato de que se tenha conhecimento, de alguma forma, dos contatos em cada um dos jornais, das capitais dos estados. E esse é um canal, que talvez possa ser ajudado muito, pelo Arno Foyt. Ele talvez conheça esses canais, e aí então, por meio desses canais, se chegue na divulgação, e muitos estudantes, muitas pessoas, chegam às Bolsas, verificando exatamente os jornais, na parte de educação. Perfeito. Então é momento, tá? Perfeito. Tá ótimo. Então agora, a gente vai tentar retomar aí o contato com o nosso governador, Arno Foyt. Vamos ver se agora a gente consegue. Acho que agora vai, que agora o som agora é potente aí. Agora vai? Agora vai, agora vai. Puxa vida. Tinha uma dúzia de perguntas para o Chico aí, agora já esqueci tudo, viu? Mas paciência, né? Mas vou dar um abraço para o Chico. Estou com saudade, viu? Daquelas reuniões que a gente fazia, agora o Chico sumiu, né? Está em Brasília, agora já viu, né? É tudo diferente, né? Mas é um tema que não é muito conhecido, né? Porque nós temos 40 pessoas na sala, depende do tema, nós temos 80. Então o tema, e não é por causa do Chico, né? O Chico traz gente, né? Mas o tema realmente é bem desconhecido ainda, na grande maioria. Agora o sonho do Chico ainda de fazer um clube desse aqui, eu acho que vai funcionar um dia desse, né? Junto com o Quintela aí, a coisa pode dar samba aí, né? Mas eu sei que um dos grandes sonhos do Chico ainda, e esse pode ser realizado, é conhecer Rolim de Moura, né? Mas isso vai acontecer ainda, né? Com certeza, né? Gente, um abraço a todos aí. Parabéns, Chico. Falar do Chico é chover no molhado, né? Então, beijo no coração. Muito obrigado, Arno, pelas suas considerações aí. E o Arno fica falando aí porque ele gosta de mim, enfim, né? Mas a competência mesmo está nele. Ele é o cara que demonstra isso aí claramente por ser um gaúcho que saiu lá das Terras do Sul e veio subindo e hoje ele é um contribuinte para a Fundação Rotária, que ele chega e coloca 100 mil dólares aí facilmente em favor das Bolsas Votas pela Paz. Que Deus te ouça! O que eu gostaria de ressaltar, eu já queria falar isso para o Quintela em algumas oportunidades. Existe aí, na tua cidade, Quintela, a turma da ONU para questões relativas aos refugiados. E ali dentro, e tu sabe disso, tu tem convidado pessoas para fazer palestras no teu clube, enfim, interagir com eles, etc. Tinha, esse ano, dois candidatos. E eu estava conversando com um e ele ia trazer uma outra candidata. E eu disse, olha, vamos evoluir nesse negócio aí, eu vou te apresentar uma pessoa, que é o Quintela, para tu fazer palestra e para tu poder evoluir. Mas ele desistiu, ele não quer. A menina ele não conseguiu convencer. Mas acho, por exemplo, que é um cenário de fonte para esse público que não conhece isso e que pode evoluir nessa linha de trabalho fantástica. Meu comentário apenas com relação a... Eu me lembrei porque o Arno não tem cabelo, e eu estou perdendo os meus também, e o Quintela também não tem cabelo. Então, quando o Arno estava falando, eu me lembrei do Quintela. Perfeito. Obrigado, meu governador Arno Voit. Agora, a gente passa a palavra para o nosso governador Quintela, para a última manifestação antes do encerramento. Pode ficar à vontade, meu governador. Desculpe quebrar o protocolo de retornar a palavra, mas Arno, ele me procurou sim. Me procurou, você encaminhou, me procurou, conversamos. Ele já era aplicado por um clube de Brasília. Ele tinha feito a aplicação dele por um clube de Brasília e aguardava a seleção. E eu sei como vocês fazem a seleção lá em Brasília, aí em Brasília. É uma seleção dura, com entrevistas muito rigorosas. O candidato passa por uma bateria de testes muito forte. Quando ele me procurou, eu já estava em confinamento, porque eu sou do grupo de risco. Aliás, eu sou do grupíssimo de risco. 70 anos, hipertenso e obeso. Então, eu não faço reunião presencial há mais de um ano. Não tinha condições de acompanhá-lo à reunião. Passei o caso dele para o presidente do clube, que também insistiu, mas aí foi esse que desistiu. De alguma forma, ele desistiu. Aqui é um campo interessante? É sim, Chico. Eu não tenho a menor dúvida. Só que nós estamos sem contato com o pessoal da ONU. Nós não estamos tendo contato presencial. Mas, de qualquer maneira, eu tenho absoluta certeza que, no momento oportuno, isso vai acontecer. Repito, as Bolsas Rotary não estavam no radar de ninguém, de pouca gente. Então, não dizer que ninguém quer... É uma bobagem de pouca gente. Pouca gente se dedicava às Bolsas Propais. E acho que quem, de certa forma, deu alguma força nisso aí, além de você, essa declaração do Chico, do Rafael, foi muito interessante, mostrando o trabalho das pessoas. Se você não mostrar o resultado disso, ninguém vai comprar a ideia, Chico. Vão achar que é coisa inatingível, inatingível, que está muito longe, está muito distante. O Rotariano gosta de ver resultado. Por isso que tem aquelas páginas todas com o que vai pelos clubes e distritos. Você sabe disso. Eu passei 16 anos lá na revista, no Conselho de Administração. E sempre foi forte a sensação de que o Rotariano gosta de ver seu clube na página da revista. gosta de ver o resultado. Gosta de ver o resultado. Ele gosta. É importante para ele ver o resultado. Olha lá, está vendo? Meu clube trabalha. É isso aí. E é isso que também, de certa forma, arranja dinheiro. É isso que transforma isso num sistema de vasos comunicantes em que você, uma coisa puxa para outra. Ele puxa pela aplicação na Fundação Rotariano, ele puxa por novos rotarianos. Se você aproveitar, isso é um conjunto. Ele não pode funcionar estanque. Ele precisa funcionar sistêmico. E é assim que tem que funcionar. A comunicação com a captação de novos associados, com a captação de recursos para a Fundação Rotaria, para a BTRF. Então, funciona. Funciona desse jeito. Esse é o programa Chamariz. Por quê? Porque o mundo está em conflito permanente. Essas pessoas são essenciais. Aí fica todo mundo achando que o candidato para a paz vai acabar com guerra. Quando, às vezes, a guerra está aqui do nosso lado, pequenininha, que só depende de uma intervenção. O Rio de Janeiro, e eu que sou de lá, apesar de estar afastado de lá há 40 anos, está permanentemente em guerra civil. Nascido e criado no Rio de Janeiro, nunca tive medo de ir para canto nenhum. Como jornalista, passei em tudo quanto foi buraco. Por lá, hoje, eu tenho medo de saltar no galeão. Tenho medo de passar na linha vermelha. Meu carro pifou na linha vermelha, eu fiquei apavorado. Era uma hora da tarde. Junto da favela da Maré, o carro apagou. E eu fiquei nervosíssimo. Esse é um lugar em que as bolsas propais funcionam. porque a guerra está do nosso lado. E nós ficamos olhando o macro quando o micro é mais importante. É mais importante. Essa é a visão que o rotariano precisa ter. Essa é a visão que o rotariano precisa ter. Na hora que ele tiver essa consciência da importância das bolsas propais, ele compra a ideia e ele transforma isso num sucesso ainda maior. O nosso distrito tem resultados excelentes com bolsas propais. Tem, inclusive, um companheiro que um formando um formado pela não sei se foi Tioque, foi encaminhado pelo Belém Norte. Tem um desempenho fantástico. Foi o primeiro. Foi o primeiro aí. Eduardo Eduardo. Parabéns, Chico. Parabéns, que o seu trabalho é fantástico e você tem uma capacidade de onde se meter dá certo. Essa é a sua capacidade. Você transita em qualquer ponto no rotariano e você funciona. Essa é a sua capacidade de motivar pessoas e de se emocionar com o que faz. Isso é fundamental para quem queira transitar em qualquer tipo de organização. ainda por cima treinou o Arno e treinou o Arno os dois vestindo a camisa do Grêmio. E isso eu sou testemunha. Obrigado, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Bem, agradecemos então a participação, a presença de todos os governadores do Distrito 4720. Governador Chico, obrigado mais uma vez por ter estado conosco nessa tarde. somente para compartilhar a questão dos números nisso que a gente está falando desse programa em relação ao nosso distrito. O governador Chico trouxe lá estatística que entre 2002 e 2019 foram quatro candidatos para dois aprovados. Só que só em 2019 e 2020 nós já tivemos seis candidatos. Ou seja, a partir do momento em que começou-se a dar uma devida atenção já houve seis candidatos. Esse ano, apesar de tudo, nós estamos tendo dois candidatos e essa sua estratégia governador Chico ela está sendo seguida aqui. Então, apesar do governador Rafael Bolhoza ser o coordenador da Fundação Rotária no nosso distrito, ele vai estar mais concentrado realmente nesse aspecto de captação dos recursos que é o que ele faz e faz muito bem feito. para Bostos Rotary pela Paz vai estar a companheira Cleusa, onde está a Adel que hoje, ano que vem vai estar a companheira Cleusa e a intenção realmente é essa. A intenção é dar a atenção que é devida, não necessariamente colado, então, ao coordenador do distrito da Fundação Rotária para realizar um trabalho, apesar de ser tratado nos manuais do Rotary como uma subcomissão da Fundação Rotária, ela está sendo tratada, no nosso ano ela vai ser tratada como uma comissão do distrito mesmo, a questão do Bostos Rotary pela Paz. Já fica aqui até uma sugestão para a companheira Cleusa que está nos ouvindo, já pode ir conversando, inclusive, com a companheira Lucie, que vai ser a coordenadora de imagem pública, nessa questão daquilo que a companheira Adel comentou em relação a fazer propaganda sobre esse tema, essa questão de colocar em algum jornal, colocar na mídia, colocar nas redes sociais de alguma forma, divulgar o logo do Rotary junto com a comba da Paz, que normalmente os logos do Rotary não são vinculados nas divulgações, dificilmente a gente vê a pomba no logo do Rotary, então talvez tenhamos essa oportunidade de tornar esse projeto mais conhecido e com certeza a nossa região aqui, pelas características regionais mesmo, com certeza nós temos uma demanda para esse programa aqui na nossa região norte, hoje, por coincidência no jornal do almoço estava mostrando que o estado do Pará continua sendo o estado brasileiro com o maior conflito de terras, continua sendo o estado do Pará, que é onde o Aluminai está trabalhando lá no Pará, aqui no nosso estado do Amazonas, no Acre, temos diversos problemas aí por conta de floresta, então, realmente, eu acho que vale a pena continuar dando o enfoque que botou a sedado nesse programa aqui no nosso distrito. então, uma vez mais, muito obrigado governador Chico, somente lembrando a todos, então, que para quem ainda não preencheu, preenche a ficha de avaliação, a ficha de avaliação é importante para que nós possamos estar melhorando a qualidade dos nossos módulos, e que na semana que vem, na semana que vem, então, nós vamos fugir um pouquinho da rotina, nós teremos, então, uma sessão na terça-feira, à noite, no dia 19, a partir das 20 horas, no horário de Brasília, ainda dentro do tema da Fundação Rotária, desta vez falando sobre o diagnóstico de necessidade, diagnosticando necessidades para realizar projetos, também aí é um paradigma que existe no nosso distrito, realização de projetos, vai estar conosco facilitando este tema o governador Eduardo Arienzo do distrito 4590 lá de São Paulo, então, estejam todos convocados para esse nosso próximo encontro na terça-feira, à noite, e não mais agradecer a todos uma vez mais pela presença, desejando a todos aí um bom final de semana, descansem e continuem se cuidando, muito obrigado. Valeu, moçada, grande abraço a todos aí. Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus aí. Boa tarde, para todo mundo. É longo, fiquem com Deus. Felicidades. Vocês também. Parabéns a todos, grande abraço. Obrigado, obrigado, muito obrigado, Chico. Valeu, Chico. Obrigado, meus governadores. Obrigado, Quintela. Parabéns, Rafael. Obrigado, Quintela. Obrigado, meus governadores. Boa tarde a todos, bom fim de semana e até semana que vem. Muito obrigado, obrigado, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, companheira Rozevede. Boa tarde a todos. Vai pescar, companheira Rozevede. Vou. meus pôs não estão esperando. Obrigada. Bom final de semana. Tchau. Igual. Vou dar uma migrada lá para o Ligato da Mota. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Minha proteção de pena de pena Valeu. Tchau, tchau para vocês. Um abração. Valeu, meu tio. Um abraço aí. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Com saúde. Tchau. Um abraço, então. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com ela, eu sou criança Eu sou a paz.